Capitão Tosso Capitão Tosso Em Santa Luzia a gente ficou mais de um mês E em primavera a gente fez pro todo nosso amor São João de Pirapas uma noite especial E lá em Bragança a gente se curtiu foi tão legal Ainda sou menino apaixonado por você 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 Em Santa Maria eu senti que algo mudou E em Castanhal tão de repente a gente separou Agora estou sozinho sem você Aqui em Belém E sem o seu amor eu descobri Que já não sou ninguém Ainda sou menino apaixonado por você 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 Meu amor Agora eu fico a te buscar por todos os lugares que eu falei A esperança de te reencontrar Eu quero te ver mais uma vez Você tem que me dizer por que você me deixou Nosso amor Nosso amor era tão lindo E eu ainda continuo sendo Sendo teu menino Teu menino apaixonado Apaixonado por você